Bom, eu nunca gostei de teste, porque eu acho uma coisa muito desagradável. E medir talento é muito vulnerável, porque você está com uma série de pessoas muito maravilhosas em sua volta, etc. E são pessoas muito boas, entende? Muito amigas, que cooperam, que têm um espírito muito bom, são muito abertas, sabe? Abraçam, beijo, nunca vi, ela já me cumprimenta. Então isso é muito importante mesmo, para a minha experiência de vida mesmo, sabe? Mas eu acho que é sempre desagradável, é uma coisa chata mesmo, você tem que ficar, sabe? Todos os dias se expondo e tal, dá dor de barriga, todos os efeitos colaterais, estou com uma cistite, agora não sei, emocional, fundo emocional, nunca tive cistite, estou tendo agora. E o que eu fico preocupado é se realmente todo mundo que está prestando está afim de levar teatro a sério, porque se estiver prestando só por ser um curso a mais, e uma inscrição que estava aberta, não é válido, porque está tirando a opção de muitas pessoas, né? Eu acho que essa forma de analisar talento, analisar opção, analisar capacidade de uma pessoa, eu acho muito estranho, mas meio, é suscetível de erro, a gente nunca sabe até que ponto a pessoa pode ir ou deixar de ir. As aulas estão legais, não está nem parecendo o que é vestibular. Agora, semana passada foi muita tensão, muito nervosismo. As aulas estão legais, não está nem parecendo o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que Transcrição e Legendas Pedro Negri